Música Quem sou eu? Pra que olhos pra mim? Quem sou eu? Pra que se importe assim? Eu estava perdida e me encontrou Minhas vestes manchadas o Senhor me impôs Quem sou eu? Quem sou eu? Depois de lavada, livre me tornei Por Tua graça eu pude renascer Descobri uma vida que jamais imaginei E sentidos sublimes do céu eu pude ver Brotar em mim Nova criatura Muito mais que cura Tu me fez nascer Tu me fez nascer Tu me fez reviver Para Tua glória Mudou a minha história O amor O amor O amor que eu não posso explicar Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que olhos pra mim? Quem sou eu? Pra que se importe assim? Eu estava perdida e me encontrou Minhas vestes manchadas Minhas vestes manchadas Minhas vestes manchadas o Senhor me impôs Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Vou acabar ver Minhas vestes manchadas Por Tua graça É autorsca Eu barulho Quem sou eu? Uma vida que jamais imaginei Os sentidos sublimes do céu eu pude ver Brotar em mim Em mim Nova criatura, muito mais que cura Tu me fez nascer, tu me fez viver Para a tua glória, levou a minha história Por amor, o amor que eu não posso esperar Descobri uma vida que jamais imaginei Os sentidos sublimes do céu eu pude ver Brotar em mim Brotar em mim Nova criatura, muito mais que cura Tu me fez nascer, tu me fez viver Para a tua glória, toda a minha história Por amor, o amor que eu não posso esperar E pra tua glória, eu não posso esperar A minha história, tudo mais que eu não posso esperar Por amor, o amor que eu não posso esperar